Pessoal, então, ninguém mais, ninguém menos, mais indicado para poder falar com a gente a respeito do Quimera do que o seu próprio criador. Eu tenho um prazer aqui, imenso prazer de estar com vocês aqui, com o nosso amigo Luiz Henrique, que é o cara que projetou o Quimera. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Alexandre? E aí? Tudo certo? Maravilha, meu parceiro. Cara, prazerzaço estar fazendo esse projeto com você. Eu queria ter colocado o Érico aqui nesse bate-papo com a gente, mas devido a tudo que está acontecendo aí, ele está correndo lá, resolvendo lá a questão dos captadores, está se desdobrando. Mas depois, numa outra oportunidade, a gente bate o papo nós três. Vamos falar sobre o nosso projeto, meu amigo. Vamos lá. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí, explicar um pouco quem é o Luiz, como surgiu a ideia do Quimera, como que começou esse projeto, de onde veio? Então, Alexandre, eu costumo dizer o seguinte, cara, eu sou engenheiro eletrônico por formação e guitarrista por vocação. E, na verdade, eu comecei a tocar com 13 anos de idade e, nessa época, eu também comecei a fazer os técnicos de eletrônica. Então, na realidade, a minha carreira, vamos dizer assim, na música e na eletrônica vieram quase que juntas, né? Então, eu sempre me interessei muito por equipamentos de áudio e tal. E, por exemplo, na minha primeira banda lá, quem montava o som era eu, eu que cuidava dos cabos, dos amplificadores, aquela coisa. Eu sempre gostei muito disso daí, né? E aí veio, o tempo foi passando e tal, na época, quando eu era garoto, não tinha muito recurso, né? Então, a gente tinha que se virar com o que tinha, até porque no Brasil, naquela época, na década de 80, era bem complicado, né? Quer dizer, você ou tinha instrumentos muito ruins, né? Nacionais, ou tinha os importados, que era uma coisa inatingível para a gente, né? A gente não conseguia nem... O sonho de todo mundo era ter uma fenda, né? Imagina, eu peguei essa parte de 90 ali, eu já peguei um pouco dessa fase, imagina a de 80, como é que não deve ter sido. Nem se falava em Gibson, que no Brasil era caro demais, né? Máximo uma fenda, mas mesmo assim, só se você conhecesse alguém que viajasse, que pudesse, nem loja você achava, então realmente era bem difícil. Então, assim, a gente foi, eu fui sempre procurando estudar, aprender sobre isso e desde cedo eu comecei a tocar em banda, né? Então, banda cover, né? E aquela coisa de você querer copiar os timbres das guitarras, e na década de 80, principalmente, o pessoal usava muitos timbres diferentes, né? Os arranjos eram bem legais e tal, então dava trabalho, cara, você chegar, tentar igualar aqueles timbres. E a gente ficava vendo lá. Hoje em dia você tem um Google ali, você sabe qual o pedal que o cara tá usando, que ele usou ontem. É, exatamente. Naquela época, porra. Não, e aí você via na televisão os caras usando aquele monte de guitarras e tal, e aí você, por exemplo, na época lá tinha um entonante, cara. Então, você imagina, né? Como é que era você tentar chegar perto dos timbres dos caras, era bem difícil. E aí, mais na frente, né? Quando, quer dizer, na época também até o acesso à tecnologia era muito difícil, né? Você conseguir um livro de eletrônica, comprar um componente, era uma coisa muito difícil. E agora, mais recentemente, começou a ficar mais fácil com a coisa da internet. Então, a informação, hoje você entra num site, num fabricante de componentes americano, faz um pedido e em três dias chega na sua casa por FedEx. Quer dizer, então o acesso a tudo, né? A tecnologia, a informação ficou muito mais fácil. E aí, isso me permitiu também desenvolver coisas. E aí, eu voltei a mexer com essa coisa. Desde cedo, na verdade, eu já pegava as minhas guitarras e botava chavinha e fazia sei lá o quê. Ficava tentando explorar, tirar o que dava para tirar da guitarra. É, pois é, mas não tinha como tirar muita coisa, não. Mas aí, enfim. Então, quando eu criei o Quimera, na verdade, foi nesse sentido, de tentar criar, explorar melhor o potencial do instrumento. Porque, por exemplo, hoje você pega um instrumento bom. Ou, por exemplo, você vai comprar um captador importado, você vai pagar uma fortuna. Exatamente. E ele tem um timbre, né? Então, por exemplo, eu tenho uma guitarra que uma vez eu viajei para os Estados Unidos, e lá comprei os sete de captadores do Slash, né? E beleza, ganhei três timbres novos na minha iPhone. Quer dizer, não adianta muita coisa, né? E eu falei, caramba, você ganha a sua grana no captador e ele só te dá aquilo, né? E, então, aí, o Quimera veio justamente para isso. É para, como a gente costuma dizer, é para desbloquear os fones da tua guitarra. Na verdade, ele vai pegar, por exemplo, seus três sons originais lá e vai te dar um monte de outras possibilidades. E como é que ele faz isso? A partir de, simplesmente, com conexões elétricas, né? Então, você vai pegar, vai conectar as bobinas dos seus captadores de forma diferente, série, paralelo, série, paralelo ao mesmo tempo. Enfim, então, você vai combinando esses captadores, essas bobinas de formas diferentes e aí você vai tendo um monte de possibilidades de som, né? Eu lembro da nossa conversa que a gente teve quando você trouxe aqui, o primeiro contato que a gente fez, você trouxe a guitarra aqui. Trocando em miúdos, assim, para o pessoal poder entender, é como se, vamos imaginar uma guitarra com HSH, né? Um humbucker, single e um humbucker. Ele não entende a guitarra com três captadores, na verdade. Ele entende a guitarra com cinco bobinas, né? Como se fossem cinco captadores. Ou seja, para cada humbucker, ele entende como se fossem dois captadores, né? Dois singles funcionando. É isso aí. E aí, ele faz as combinações entre essas cinco possibilidades. O que, cara, é o que você falou de jogo e guitarra, né? É, exatamente. E ele trabalha de uma forma que é isso aí que você falou, são cinco bobinas, na verdade. E essas cinco bobinas podem ser conectadas livremente, mas não somente em paralelo. Por exemplo, a chavinha lá de cinco posições da guitarra, basicamente o que ela faz é conectar em paralelo, por exemplo, o captador da ponte com o do meio, do meio com o do braço, ou selecionar individualmente cada um. Parou aí. Já o quimera, ele, além disso, ele vai poder pegar, por exemplo, ele pode pegar o de dentro com o de fora, com o do meio, enfim, vai misturando tudo. E ele também pode fazer conexões em série e paralelo. E paralelo. Porque, por exemplo, pode ser um rambunque com o single. Um rambunque são dois simbos e ligados em série, né? E aí você soma o... Só que, por exemplo, você pode fazer com o quimera um rambunque usando, por exemplo, uma bobina do captador da ponte e insere com a bobina do captador do meio ou do braço. Dificilmente. Quase impossível. Não vou dizer que é impossível, mas seria muito complicado fazer isso na mão. E eu digo isso porque, como eu já fiz aqui, às vezes o pessoal pede para fazer ligação com chavinha, com push-pull, a gente consegue desdobrar alguns timbres, mas, cara, não chega nem aos pés aí dessa infinidade de opções, né? É, exato. Tem um guitarrista parceiro nosso aí, quando ele viu o quimera, ele foi até na Music Show, no ano retrasado, ele viu lá, ele ficou doido, porque ele falou, cara, era isso que eu queria, que ele tinha pedido a um luthier amigo dele para fazer, só que quando ele explicou para o cara o que ele queria, aí o cara falou, cara, se eu fizer isso aí, isso aqui vai virar um painel de avião, cara, vai ficar com 10 chaves aqui, e, pô, aí a gente imagina você entender, né? É, tipo isso. O que aquela imunidade de chaves faz, né? É, é. E esse foi um outro ponto, porque, para você ter uma ideia, quando a primeira versão do quimera que eu fiz, sei lá, devia me permitir umas 120 combinações, mais ou menos. Caramba. Entendeu? É, era um negócio bem mais complexo. Saia café também? Tinha um lugarzinho para sair café também, ou não? Mas aí, aí, pô, enfim, eu comecei brincando, né? Comecei fazendo para mim. Na verdade, eu nem tinha intenção de perder em nada, eu queria fazer um negócio para mim, para eu poder usar. E aí, só que eu não olhei, falei, caramba, isso aqui é coisa demais, né? Aí eu comecei a enxugar aquilo, comecei a ouvir aquele monte de timbre, selecionar os mais interessantes. E, principalmente, uma coisa que eu perdi bastante tempo, foi o que a gente chama de interface. Quer dizer, é criar, tornar essa seleção de captadores simples. Porque não adianta você chegar e botar, ah, tá, tem 30 timbres, mas, caramba, onde é que está mesmo aquele timbre que eu queria? E tal, sabe? É complicado. Se não tiver função ali na parte. E aí, testando, conversando com amigos guitarristas também e tal, eu cheguei no seguinte conceito. Por exemplo, qualquer guitarrista, ou pelo menos a maioria, o guitarrista que tem um mínimo de informação sobre o instrumento, sabe o que é uma Fender, uma Strato, uma Les Paul e uma Telecast. Sim, sim. Então, a gente procurou organizar os timbres do Quimera em bancos, que a gente chama. Então, você vai ver que tem aquela chavinha, né? Quer ver? Até, estou até com uma plaquinha aqui. O meu aqui já está instalado na guitarra já. É, por exemplo. Então, essa chavinha aqui, ela tem três posições. Então, cada posição dessa seleciona um banco de cinco times, a combinação lá da chave. Então, o que a gente fez? Por exemplo, a primeira posição é uma Strato. Então, a guitarra se comporta como se tivesse três singles. E a chavinha de cinco posições faz a mesma função que no Strato. Colocou no meio, ela vira uma Telecast. Então, ela vai funcionar como se tivesse só duas bobinas e vai fazer as mesmas combinações. Jogou para cá, virou uma Les Paul. Só que o que acontece? Como a Les Paul e a Telecast só tem três posições, e no caso, a gente está usando uma chave com cinco, o que a gente fez? A gente colocou mais dois timbres de brinde ali no meio. Só de lambuja, né? É, parecia. Então, por exemplo, na tela da Telecast, a gente pegou, por exemplo, fez três posições com que você liga o captador do braço com a ponte. Só que, numa posição, você pega os dois de fora, na outra pega os dois de dentro, na outra você pega um de dentro e um de fora. Show. Entendeu? Esse tipo de coisa. Então, são variações diferentes do mesmo time. Na Les Paul, a gente procurou fazer algo parecido. Entendeu? E aí, tem mais... A gente fala, ah, são 30 timbres. Como é que é isso? Então, por exemplo, na chavinha aqui, você tem 15. Né? Então, cinco mais cinco mais cinco. Aí, como é que você acessa os outros... É o que a gente chama de um banco B, né? Como é que você acessa isso aí? Através de um push-pull ou uma outra chavinha. Então, aqui na placa, né? Você tem um terminalzinho que você solta um fiozinho e puxa, liga um push-pull, por exemplo. E aí, quando você liga esse push-pull, o que ele faz? Ele muda para novos três bancos. E esses novos três bancos, aí é o... Um guitarrista amigo nosso que falou que era o banco das loucuras, né? É a deep web da guitarra, né? Exatamente. Você acessa o lugar onde ninguém foi. Exatamente. E por que isso? Porque esse banco, ele vai te dar combinações que você nunca viu. Então, são combinações que não são possíveis você fazer numa guitarra normal com chavinhos ou com combinações. Não tem como. Que é, como eu estava falando, você pegar, por exemplo, o captador 1, a bobina do captador da ponte ligar em série do captador do braço em paralelo com o captador do meio. É. Coisa do tipo. Então, por exemplo, a gente tem combinações ali que você liga as cinco bobinas ao mesmo tempo. Caramba! Só que não... Por exemplo, se você ligar cinco bobinas ao mesmo tempo em paralelo, soma as cadeias tamanhinhas. Vai diminuir. Vai diminuindo, diminuindo. Então, o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, dois em paralelo e insere com três. Entendi. Entendi. Então, no final, você fica com o som, assim, com uma característica super diferente, mas com volume de rambuque. Aham. Entendeu? Então, você não perde muito sinal. E tem várias combinações desse tipo aí. Então, assim, realmente são timbres completamente novos que você não tem como conseguir numa guitarra comum. Maravilha, maravilha. E como é que você consegue? Porque o quimera, ele vai fazer um chaveamento eletrônico. É isso que eu ia te perguntar agora. É, pois é. Inclusive, uma coisa bem interessante é o seguinte. Por exemplo, na guitarra normal, como a gente estava falando, a chave de cinco posições, ela liga fisicamente um cinto, o captador do outro. Então, vai fazendo as combinações. Quando você bota, por exemplo, uma chavinha para espiritar o captador, a mesma coisa. Ela vai pegar e vai ligar fisicamente o fio ali no terra para poder desligar uma das bobinas. O quimera, não. O que ele faz? O quimera, todo chaveamento é eletrônico. Então, na verdade, ele tem aqui também... Isso aqui é um microprocessador. Então, ele tem um software rodando aqui dentro. Só que esse software, o som não é digital. O som é analógico, é o som normal dos captadores. Então, ele não é ativo. Em momento algum, o quimera não é ativo. Porque eu li algumas pessoas comentando sobre isso. Não é. Então, isso é uma pergunta capciosa, eu diria. Porque tem alguns conceitos diferentes para o que é ativo e o que é passivo. Por exemplo, se você considerar que ativo é um sistema que tem bateria, o quimera é ativo. Ele precisa de uma bateria para funcionar. Até por conta do software, do processador que está aqui dentro. Mas se você considerar que ativo é o circuito que amplifica e que altera o timbre do som, não. Ele é passivo. Beleza. Porque o quimera não tem nenhum circuito de amplificação, de tonalidade, equalização, nada. Ele pega... É o som do seu captador que vai sair. Tanto que se você, por exemplo, que mexe com essa parte elétrica, se você pegar um multímetro aí na tua bancada e conectar no jack lá da guitarra com o quimera, você vai medir a resistência do captador normalmente. Entendi. Como se não tivesse nada ali. Entendeu? Se você fizer isso em um circuito ativo, você não consegue. Tem uma bandeira no meio ali. Tem um monte de coisa no meio ali. Em um monte de circuito ali, você vai medir a resistência, a impedância do circuito e não do teu captador. Entendi. Com o quimera não. O quimera é... O chaveamento é eletrônico, mas é passivo. Entendi. Entendeu? Entendi. E por isso que a gente consegue fazer todas essas combinações diferentes. Porque... E aí, o que acontece? Tanto essa chavinha, quanto a chave de cinco posições, e o push-pull, na verdade, eles não conectam fio nenhum. Entendeu? Então, o teu captador não passa pela chave, pelo push-pull, por nada disso. A gente costuma dizer o seguinte, o que a gente quis também, uma coisa que a gente quis fazer, foi o seguinte, alterar o mínimo possível a guitarra. Sim, sim. Porque você tem uma guitarra bacana que você gosta, e dói você ver o cara furando a tua guitarra, ter que ir fortado, ter que ir escudo, fazer um... Tem serviço aqui que eu evito mostrar para o cliente, que ele vê, eu cortando, passando a tupia, eu falo, meu Deus do céu. É, dá uma dor no coração, né? É, é. Eu faço sem pena nenhuma, eu faço sem dói, com crueldade ali. Pois é. Então, assim, a gente tentou também fazer a placa do tamanho e no formato, que permitisse, por exemplo, você pegar uma extrato normal, tirar o potenciômetro do meio e enfiar ela no mesmo buraco. Sim, é. Eu fiz esse teste aqui, inclusive até comentei no vídeo que eu soltei hoje, na minha aqui, na Janine, eu alarguei um pouquinho por questão de comodidade, mas ele realmente encaixou certinho. Como é uma guitarra que vai ficar aqui para a vitrine, de repente algum cliente vai querer vir, pô, Alisson, deixa eu dar uma olhada nisso aí antes de eu comprar. Então, eu estou já pensando, e fique de uma forma fácil para eu tirar. Então, por opção, eu alarguei um pouquinho a furação ali, onde ficam os três captadores, para eu não precisar tirar a corda, é só afrouxar um pouquinho a corda, levantar o escudo e conseguir tirá-la de lado, assim, entendeu? Mas realmente cabe no estrado tranquilo. Exatamente. Então, isso foi uma das coisas que a gente também pensou, foi de minimizar as alterações físicas na guitarra. Sim. Mas então, voltando aos controles, o que acontece? Os controles, a chave de cinco posições, o push-pull, tudo isso são controles digitais, na verdade. Então, quando você mexe na chave de cinco posições, você não está conectando o fim nenhum. Você só está dizendo para o processador o que você quer. Entendi. Qual o timbre que você quer. Entendeu? A mesma coisa, como você mexe nessa chavinha, também não está conectando fim nenhum. Só está informando, eu quero o banco A, quero o banco B, quero o banco C. É uma maravilha, cara. E aí, o processador é que faz essas combinações. Inclusive, uma outra coisa interessante é o seguinte, você deve ter percebido, que tem um jumperzinho aqui na placa, né? Sim, sim. Então, esse jumper, ele serve para o seguinte, que foi uma coisa também que eu também gastei um tempinho trabalhando essas opções e tal, porque, por exemplo, tem que estar de tudo quanto é tipo, né? Você tem que estar com dois handbuckers, com um handbuck e um single, com três singles, com, enfim, várias configurações diferentes. Então, aí como é que faz? Na hora que você fosse comprar o Quimera, eu quero um Quimera para HSH, eu quero um Quimera para HH, quero para HSS. Não, então, na verdade, a mesma placa, ela vai servir para qualquer tipo de guitarra. Maravilha, hein? Tudo que você tem que fazer é trocar o jumper de lugar, tá? Então, se você tem uma HSH, você vai botar o jumper em uma posição. Aí o software vai saber, ah, é uma HSH, ele já vai fazer as combinações de acordo. Ah, não, tem uma HH, tem uma Lespou. Pum, troca o jumper de lugar, ele já vai saber, ele vai te dar as combinações de acordo também. Então, ele é um software inteligente, você mudando. Então, você, por exemplo, trocou de guitarra, não precisa trocar o Quimera, é só mudar o jumperzinho de lugar. É só mudar o jumper, maravilha. Então, o Quimera, ele serve para um extrato HSH, certo? Ele serve para uma Lespou também, uma Lespou 2 humbuckers, né, normal. Numa tele, ele serviria como se ela, no caso, ela tendo 2 humbuckers, ou uma tele normal. Se bem que a tele normal já são 2 captadores só, né? 2 single. É, pois é, numa tele, na tele já não, é complicado, porque... São 2 combinações, né? São 2, 2 captadores, então, matematicamente, você não tem muito o que fazer, né? Não tem muita opção, entendi. A menos que o cara quisesse inventar, botar um monte de captadores, aí... É, mudar tudo. O máximo que dá para fazer, já tem, que é aquela chavinha de 4 posições da tele, que liga em sério ou paralela os dois, né? Certo, certo. Então, assim, o mínimo para você poder fazer alguma coisa é você ter, por exemplo, C4 bobinas, né? Então, você pode ser uma HH ou uma HSS. Show. Então, quando você bota uma humbuckers single-single, também funciona e fica legal. Eu não tinha pensado nisso, é realmente considerando 4 bobinas. Sendo que tem uma questão, que é o seguinte, por exemplo, na HSH, você vai ter 30 times. Já na Les Paul e na HSS, por exemplo, se você tiver uma HSS ou uma HH com chave de 5 posições, você vai ter 20 timbres. Se você tiver uma chave de 3 posições, você vai ter 18. Porque é uma questão matemática, né? É matemática, o desnumamento ali entre as bobinas, né? É. Mas, de qualquer forma, por isso que a gente costuma dizer que ele multiplica por 6 o número de timbres da sua guitarra, né? Sensacional. E, assim, esse projeto, esse produto, você quando desenvolveu, na verdade, assim, hoje ele está pronto e é uma realidade. Para quem você diria que é o teu público-alvo, assim, qual é o tipo de músico que você fala assim, cara, é direcionado para esse nicho aqui? Qual seria esse nicho? Entendi. Então, bom, a gente fez o que era, como eu falei, na verdade, eu fiz para mim. Só que aí, eu comecei a ficar ali na minha guitarra, comecei a testar, mostrei para os amigos, eu falei, pô, isso aqui ficou bacana, e aí comecei a me animar de criar um produto, efetivamente, aí mandei fazer um lotezinho, uma empresa de placa e tal, para fazer e tal, e depois conversando com um amigo meu, que é meio maluco, o Carlos, e ele falou, cara, vamos montar uma empresa para fazer isso aí e tal, eu falei, beleza, vamos embora. E esse cara é o cara certo, tem que colocar esse maluco. E aí, nessa loucura aí, e a gente montou a empresa, mas, basicamente, qual é o público-alvo, né, que eu vejo para esse, para o que merda? São dois, dois perfis, basicamente, um, é o, aquele guitarrista que trabalha em estúdio, que é produtor musical, que faz composição, que um cara que gosta de, de experimentar timbres diferentes, e, o que é, por exemplo, sei lá, criar uma, um timbre dele, né, ter uma identidade sonora, né, um timbre diferenciado, então, o Quimera vai atender muito bem esse tipo de profissional, porque o cara tem material ali para pesquisar, porque, por exemplo, se a gente está falando de 30 timbres, só na guitarra, você associando isso com, pedal, uma pedaleira, por exemplo, muito efeito, você não tem, né, não tem limite aí, o que você pode conseguir, e o outro, o outro perfil também, é o guitarrista, por exemplo, que toca numa banda, toca na noite, faz cover, né, e, como eu estava falando no início, por exemplo, a gente via, naquela época, o pessoal, esses guitarristas, de bandas profissionais, aí, por exemplo, eu lembro que eu vi, aquele show do U2, né, que teve no Maracanã, cara, eu contei, o The Edge, usou 21 guitarras diferentes, e de repente, ia ter mais umas 30 lá atrás, né, pois é, ele praticamente não repetiu guitarra, mas aí você fala, ah, o cara está querendo se exibir ali, não, na verdade, quando você ouvia, cada guitarra que ele usou, tinha o som exato, que ele tinha na gravação, então, ele trocava de instrumento, para ter timbres diferentes, não era só para mostrar, que ele tem dinheiro, para comprar um monte de guitarra, entendi, né, aí você imagina, uma banda cover, que troca, não só U2, mas toca um monte de estilos diferentes, como é que o cara faz, para com uma guitarra só, né, que não tem condição, da Maracanã, do Edir aqui no Rio de Janeiro, você sair na rua, com duas, três guitarras, não tem condição, de você sair com celular, imagina com três guitarras, pois é, então, primeiro que tem a questão financeira, que é meio difícil, mas mesmo que você tenha dinheiro, você não vai ter coragem, de fazer isso, é difícil, então, o primeiro, vem atender a essa necessidade, porque aí você, com uma guitarra só, você vai conseguir tirar, qualquer tipo de timbre, que você queira, né, e, tocar qualquer tipo de estilo, e você tocou no ponto, aí, até me corrija se eu estiver errado, no meu ponto de vista, quando você fez, esse paralelo, com o guitarrista do U2, é, mais do que isso, é o músico também, ele saber o que quer, porque se você, por exemplo, pegar um músico iniciante, uma pessoa que está estudando guitarra, e dá uma guitarra com 30 timbres na mão dele, ele vai passar mais tempo, mexendo nos botões, do que aprendendo a tocar, então, e talvez não sinta tanta diferença, porque é um ouvido, que não está acostumado, eu, eu costumo dar esse exemplo, no meu caso, eu nunca bebi, eu nunca provei um vinho na vida, se você me der um vinho de 50 reais, um de 50 mil, para mim, eu vou dizer que é fantaúva os dois, eu não tenho, essa percepção, entendeu, então, acho que além do mais, o músico já sabe mais ou menos o que quer, assim, está buscando um timbre específico, ou está pesquisando um timbre, ou quer uma guitarra coringa, para estar ali, para qualquer parada, onde ele vai tocar, ele pode levar, que vai dar conta, seria mais ou menos, nessa linha também, é isso aí mesmo, é, porque é exatamente isso, você tem, a primeira coisa, você tem que saber o seguinte, o guitarrista daquela banda, o que guitarra que ele estava usando ali, qual a combinação, qual a posição que ele usou ali, por exemplo, você pega lá, sei lá, o Darius 3, o cara vai pegar lá, pô, ele usa uma Strato, na posição 2 ali, da chave, beleza, aí você vai procurar isso ali, na chavinha do Quimera, ah, vou tocar Guns & Rolls, pô, o Slash usa uma Les Paul, show, você vai lá e vai selecionar o módulo Les Paul, então é basicamente isso, você tem que, pelo mínimo, conseguir reconhecer, né, o timbre que o cara usou, você vai encontrar, esse timbre ali na, tem um aplicativo, não tem, você me mostrou um aplicativo, quando você vê aqui, sim, para a pessoa poder saber ali, porque assim, eu mesmo depois que eu instalar aqui, tiver com a guitarra, eu vou precisar primeiro, me familiarizar com essa gama imensa de timbre, então, o aplicativo, ele é interessante para você saber ali, por exemplo, ah, eu quero um time de um, veio um time na minha cabeça, eu preciso saber onde está, então, até que você se familiarize com o instrumento, você vai ter que dar uma estudada nele, enrolar um clima entre você. E o aplicativo é legal também, porque ele, você entrando lá, ele vai te, ele mostra para você, por exemplo, você vai colocar nas posições lá, das chaves lá do Quimera, e ele te mostra graficamente qual a combinação que ele está fazendo, e tem um sample de áudio também, então, aí você começa a associar, então, se eu misturar esse captador com isso, dá mais ou menos esse som e tal, e inclusive, lá também a gente colocou, que a gente fez uma parceria com a Malagoli, e o Érico me forneceu um monte de captadores diferentes lá, então, a gente montou vários sets de, os principais captadores, os mais conhecidos da Malagoli, então, você pode inclusive ver a diferença que vai dar, se eu tiver com, sei lá, um 59, um 84, ou com um HH777, qual a diferença que vai dar? Porque também isso é uma coisa importante de falar, Alexandre, é que assim, o som da tua guitarra, ele vai depender muito do captador que você está usando, porque o Quimera, na verdade, ele não altera nada no teu timbre, então, se você tem um bom captador, você vai ter um monte de, vai ter 30 sons bons, mas se você tiver um captador ruim, você vai ter 30 sons ruins, sim, exatamente, é o princípio básico da música, é o princípio básico da música, não adianta você ter uma guitarra desregulada, cheia de ruído, e plugar num mesa bug, num Marshall caríssimo, vai sair uma porcaria lá na frente, é necessário que toda a cadeia esteja ali, de acordo com o equipamento. O Quimera, então, ele funciona com qualquer outro captador, mas, há até um requisito mínimo aí, que ele pelo menos, ele tenha, seriam as bobinas, sendo ligadas de forma, como é que eu posso explicar melhor, de dentro do captador, sai a possível ligação das bobinas independente, por exemplo, se você tem um humbucker, você teria que ter pelo menos ali, os quatro fios das quatro bobinas para fora, qualquer marca funciona. Geralmente, isso que é um problema também, normalmente essas guitarras mais baratas, elas só te expõem dois fios, aí não dá para usar. É óbvio que, muita gente, eu imagino que se você, por exemplo, saiba fazer isso, você pode ir lá, desmontar o captador, puxar esses fios para fora, só que isso é uma operação um pouco arriscada, nem sempre dá certo. Eu não faço, não. Eu já tentei fazer aqui, eu tenho uns captadores para estudo aqui, eu já tentei fazer assim, consegui, consegui, mas cara, quando você desmonta um captador, e você vê aquele filamento, da grossura de um fio de cabelo, e assim, é um risco muito grande, o cliente trazer um equipamento para você, que está funcionando, e ele está pedindo uma modificação, e você, quando ele vier buscar, você fala, não sabe o teu captador? Morreu. Não é legal, não é legal. Tipo assim, se der certo, ok, você bancou o herói, você, pô, legal, cara, funcionou. Mas cara, é uma coisa que tem 80% de chance de dar ruim. É, tem razão. Não, e normalmente, os captadores que vêm com dois fios, tirando algumas, por exemplo, tem algumas exceções, por exemplo, eu falei, o captador dos lestes, por exemplo, da Sem Mordanca, por exemplo, ele só tem dois fios. Mas é por quê? Porque ele é um captador que imita um captador vintage, antigo, lá em antigamente, era assim. Mas hoje em dia, bons captadores, todos eles, da Malagoli, por exemplo, os importados, a maioria já vem com os quatro fios e a malha exposta lá para você usar à vontade. Normalmente, esses captadores que vêm com dois fios só, não são de boa qualidade, são os captadores chineses e tal, que não vale nem a pena o risco de você mexer ali. Vale não. Nem o trabalho, vale a pena não, eu particularmente não quero bancar o herói não. Pô, legal Luiz, então assim, cara, só para a gente fechar, então, para ficar muito claro, que Mera não altera o timbre original da guitarra, isso é um mito que às vezes, durante esse projeto eu lendo algumas mensagens, alguns posts, alguns comentários até nos vídeos, então, esse é um dos mitos que cai por terra, ele não altera, dependendo do ponto de vista, ele não é ativo, ele usa a bateria, ele usa a bateria para fazer essa interligação ali das combinações da bobina, mas pelo fato de ele não ter ali nada que altere o timbre, a gente não o considera como sendo um circuito ativo. A ligação, pelo que eu vi aqui, eu ainda não fiz a instalação, até porque eu comprei um potencial de push-pull, eu estou aguardando chegar. É o que estava faltando para gravar o vídeo da instalação. Pelo que eu vi, é super ultra mega simples fazer, e vou dar até um detalhe aqui, para quem pretende comprar, para quem tem interesse em comprar, depois de feito a instalação, se amanhã ou depois, eu quero trocar só o captador do braço, é muito fácil para o cliente, o usuário, se ele tiver a manha ali com o ferro do sol, de trocar, porque ele vai abrir, é só ele ver as cores, por exemplo, se ele trocar um malagole por outro malagole, por exemplo, cara, é soldar o fio vermelho onde estava o vermelho, soldar o preto onde estava o preto, é hiper mega tranquilo. É, você deve ter visto ali que na placa, está tudo marcadinho ali, tem uma codificação ali de qual é o fio que vai em cada lugar, está tudo bem ficadinho. Tem um bom espaço para soldar, cabe o ferro de solda tranquilo ali, se tiver o mínimo, obviamente, de habilidade com ferro de solda, a pessoa consegue fazer tranquilo. É, que isso foi até um outro cuidado que a gente teve também no projeto, que é o seguinte, que às vezes você pega, por exemplo, tem uns circuitos importados que você compra aí, e é aquele negócio, hoje em dia, essas empresas que fazem esse tipo de produto, tem uma tecnologia que, pô, os caras fazem umas trilhas, no tamanho do fio de cabelo ali, uns furinhos microscópicos ali e tal, bacana, a plaquinha fica desse tamaninho e tal, mas depois, só que depois é uma pessoa como eu ou você lá, que vai ter que soldar o fio ali, não é um robô, porque os caras lá, é um robô que solda, pô, mas aí, imagina, você pegar ali, e esses fios, por exemplo, do captador, fios que não são tão finos assim, né, então já começa a dificuldade de você enfiar o fio ali dentro do buraquinho, depois você conseguir soldar, então você deve ter visto aí, que um cuidado que a gente teve, foi também de criar um espaçamento mínimo entre esses terminais, o furo do ambiente ao fio, ele é mais grossinho, é justamente para você conseguir introduzir o fio com facilidade, tem uma área de solda melhor, quer dizer, então a gente teve todo um cuidado também, porque senão você vai soldar lá e borra tudo lá, fecha curto nos terminais todos, então a gente teve um cuidado também de facilitar essa soldagem, e de soldagem também, porque muita gente, como você falou, o cara compra, depois, ah, se empolga lá, vou trocar o captador, aí de repente, você vai trocar o captador e estraga a placa, não, dá para fazer, você vai com um sugadorzinho de solda ali, tira a solda, troca o fio sem problema nenhum, maravilha, e a compra do circuito é feita, atualmente está sendo vendido direto lá no site da Malagoli? Sim, é, tem duas formas, você pode comprar direto lá no site da Malagoli, ou no nosso site também. Ah, maravilha, eu vou deixar o link aqui embaixo, o pessoal acessar aqui embaixo, vai ter o link lá da Malagoli, e o link da Quimera, para comprar, o pessoal aqui do Rio, que comprar, pode me procurar também, para fazer a instalação, e outra coisa também, normalmente assim, por exemplo, até tanto quando compra com a gente, quando compra com a Malagoli, geralmente, eu tenho o nosso contato lá, pode entrar em contato, a gente tira dúvida, ajuda, não tem problema nenhum, Entendeu? A gente procura também dar um... A grande vantagem do cenário nacional, apesar desse momento difícil, que não só o país, mas o mundo está vivendo, a gente ter esse cenário nacional, de empresas bacanas, empresas confiáveis, e está acontecendo, a coisa está acontecendo, de uma forma legal, apesar dos pesares, adoraria, acho que não estivesse passando por esse momento, que não está passando, mas em algum momento, essa onda vai passar, e a vida vai voltar ao normal, mas é legal ver esse cenário, a gente que pegou, eu me lembro, da década de 90 para cá, você falou um pouco mais para trás, da década de 80 para cá, a gente que viveu esse cenário, meio fechado, da música, equipamento, instrumento, só era bom que vinha de fora, e que vinha de fora, era caro, era difícil, era inacessível, você tem hoje empresas, dentro do Brasil, que apesar de tudo, está buscando fazer um produto legal, prestar um serviço bacana, ter um pós-venda, que é fundamental também, não é só você, empurrar o produto para o cliente, falar se vira, é você estar ali, mostrar para ele, que você está presente, para prestar um suporte. E você vê, você tem uma ideia, até eu tive um cliente nosso lá, que ele falou que ele tem a, ele chamou de, a trindade santa da guitarra no Brasil, seria Malagoli, Tajima e Quimera. Pô, legal, cara, que bom. Entendeu? Porque assim, são três empresas, quer dizer, nacionais, e que tem uma qualidade, então, por exemplo, e por que? Ele mesmo, esse rapaz, ele fez isso, ele, por exemplo, ele comprou uma Tajima bacana lá, comprou o Capitão do Malagoli, comprou o Quimera, e pô, fez uma excelente guitarra. Então, só que o que ele gastou, você não compra uma guitarra importada, de entrada, entendeu? Então, às vezes pelo preço de uma guitarra, sei lá, intermediária, porque também tem o seguinte, muitos instrumentos que a gente compra aqui no Brasil, que para nós, a gente considera top, nos Estados Unidos, é instrumento de entrada. Você pega essas guitarras, você paga 4 mil numa guitarra, lá no Estados Unidos custa 300 dólares. Só fazer um parênteses, eu acredito no que você falou, o dia desse, eu estava vendo naquele trato feito, um cara foi vender uma Fender americana, obviamente, o cara está nos Estados Unidos, uma Fender americana com assinatura do Chuck Berry. O cara pegou assim e falou, cara, isso aqui eu dou 400 dólares nela. Falei, cara, isso aqui está aqui no Brasil, você comprou um apartamento, um carro. Exatamente. Para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, guitarra média para eles, lá é de mil dólares para cima. Entendeu? Mas por que é lá? Porque mil dólares para nós hoje, é o quê? Sei lá, quatro, cinco mil? É. Mas os impostos... Você compra uma guitarra, para eles é mil dólares. Então, porra, né? Você vê, se você pensar aí, você pega uma Gibson Les Paul, que é o sonho de, né, a grande maioria dos guitarristas aí, custa 2.500 dólares. Sim. Aqui você compra um carro com uma Gibson, Você apaguei quase 30 mil. Não, e assim, eu vou falar por mim, eu vou até dar um tiro no meu pé aqui agora. É isso que eu vou falar. É curioso que, assim, às vezes as pessoas chegam aqui, hoje mesmo, eu entreguei uma Fender, uma Fender mexicana. Postei no Instagram, o pessoal que viu aí, o cliente pediu para tunar a guitarra inteira, botou o ponte, botou, tunou a guitarra inteira. É curioso que eu vejo, o cliente quando chega para mim aqui, ele chega, cara, cuidado, que isso é uma Fender. Não sei o que, só que para mim, cara, como já estou, não é que, entende que eu não estou banalizando a guitarra dele, porque eu imagino quanto o cara trabalhou para comprar aquilo ali, ele tem um zelo. Só que eu que estou acostumado a ver, é como o cara que assiste o show por trás, assim, a cena está tudo acontecendo, o público está encantado, ele está por trás vendo a mágica, ele fala, pô, eu estou vendo a mágica, o que está acontecendo. A coisa não é que perde o encanto, mas não tem aquele glamour, que a plateia tem. Então, no meu caso aqui, que eu desmonto o instrumento, tiro peça por peça, e eu vejo aquela Fender de 5 mil reais virando um monte de peça na minha bancada, assim, eu olho e falo, tá, tem 5 mil reais aqui, como é que tem 5 mil reais aqui? É uma excelente guitarra, eu não estou tirando o mérito da guitarra, mas não justifica, e aí eu não vou dizer que a guitarra não vale a isso, é porque tem também, é toda a questão da marca, é a mesma coisa que você paga, sei lá, 50 reais numa camisa, numa loja de departamento, e você paga essa mesma camisa, porque tem um símbolozinho aqui, 900 reais numa outra loja. Tem todo um valor agregado ali. Para mim que estou aqui, ele vai me entendendo, né? Tem uma outra questão aí, que é a seguinte, porque, por exemplo, como você falou, você está falando de 5 mil, mas você está falando de uma fenda mexicana. Sim, mexicana. Se você pegar uma americana, a gente já está falando de 10, 12 mil. Exatamente. Só que lá fora, lá nos Estados Unidos, ela custa mil dólares. Entendeu? Agora, por que aqui chega para a gente por 12? Porque essa guitarra é importada por um distribuidor exclusivo, que paga lá todos os impostos, todos os custos, que não são poucos. Exatamente. Joga a margem de lucro dele em cima, vende para uma loja, a loja joga a margem de lucro dele em cima, e aí chega na forma 3 vezes mais cara. Exatamente, exatamente. Esse que é o ponto. E é aí que, por exemplo, eu acho que a Tajima, por exemplo, ganha. Porque a Tajima é nacional. Então, ela já cortou esses dois estágios aí da importação. Então, quer dizer, o que você paga aqui, não é que o instrumento é pior. Ele simplesmente tem um custo menor, realmente. Ele é feito aqui, com madeiras brasileiras, com mão de obra nacional. Então, basicamente, o cara está botando ali o custo dele, a mão de obra, a margem de lucro, os impostos e pronto. Então, acaba você tendo um instrumento bom, por um preço justo. Sim, sim. Tem os instrumentos de entrada, mas tem os instrumentos tops mesmo, dessas marcas que... É, um parêntese aqui, é que quando eu falo Tajima, não estou falando de Memphis. Porque Memphis é chinês. Eu estou falando Tajima, Memphis. E eu vou até fazer o papel de advogado de água aqui, cara. A própria Memphis mesmo, pô, eu vivei a década de 90. Quando eu comecei a tocar, eu lembro de meu pai comprar meu violão, meu de Jorgezinho aqui em Madureira. Cara, tinha assim, tinha um painel lá com as guitarras Jennifer, as tonantes, e tinha lá em cima, numa vidraçaria, Yamaha, Fender, que estava fora do nosso orçamento. Você não tinha, nesse meio termo aqui, você não tinha nada para preencher essa lacuna. onde hoje você traz Memphis e algumas outras dessas marcas, que, cara, essas guitarras lá na mão da gente na década de 80, 90, porra, a gente faria uma lenha, cara. Porque era... Comparado com essa qualidade... Nem falo, não, rapaz. Mas, cara, eu lembro que... Há muito tempo, quando eu tenho um filho meu que começou a tocar guitarra quando era mais novo, e aí eu comprei uma Condor para ele. Mas Condor, RG30, sei lá. RG30, o negócio daquele lado. Custou, sei lá, R$300 naquela época. Mas eu vou te falar, quando eu peguei aquela guitarrinha de R$300, cara, aquilo era muito melhor do que a guitarra que eu tive na minha infância, na minha adolescência, que foi muito mais cara, foi muito mais difícil de comprar. Eu não paguei essa guitarra em 10 vezes sem juros. Eu peguei por R$30 por mês, quer dizer, você compra sem nem sentir. E é decente, na verdade. É muito melhor do que a gente teve acesso naquela época. Agora, se você tem um pouquinho mais, se você tem, sei lá, R$1.000, aí você já parte para um... Agora, R$1.000 numa guitarra importada, você não vale nada. Não é nenhum começo. Mas se você pega um... uma Tajima de R$1.000, é legal. É. Entendeu? Eu falo isso com as clientes. Agora, se você tiver R$2.000, R$2.000, R$3.000 para gastar, aí você vai ter um instrumento muito bom. E aí que eu falo, aí é o tipo de instrumento que vale a pena você investir, por exemplo, numa Alagole, num Quimera. O que aí é você fechar, é o que o rapaz falou lá da Santíssima Trindade lá. Porque aí você vai pegar uma boa guitarra, um captador bom, num sistema que vai te potencializar e os recursos que você tem. Maravilha. Então você vai gastar um valor razoável e vai ficar com esse instrumento que vai te atender em tudo. Só para você ter uma ideia, mostrar rapidinho aqui. Ah, sim. Eu ia te perguntar se você tem alguma guitarra aí. Ih, rapaz. É, tem uma aqui, essa aqui é um exemplo disso. Essa é uma Tajima, né? É uma Tajima. Essa aqui eu fiz por mim. A minha guitarra de batalha é a guitarra que eu uso na minha boca. Pô, bacana. Entendeu? Então você vê aqui que ela, por exemplo, ela tem aqui, né? Potenciou-me duas chavinhas. As duas chavinhas, né? Uma é do Quimera e outra é aquela segunda chavinha, né? Que poderia ser usada como post-pull. Essa chavinha substitui o post-pull, né? Então ela substitui o post-pull. Só que aqui tem um detalhezinho que isso aqui, como ela é minha, ela é um pouquinho diferente. Tá certo. Aqui ela tem 45. Eita, fé. Isso aqui tem um pouquinho mais. Cara, maravilha. Maravilha, Luiz. Tem mais alguma consideração a fazer aí, Luiz? Pra gente... Não, cara. Acho que... Tá de bom tamanho. Cara, obrigado. Só tenho a te agradecer por esse bate-papo. Rendeu bacana mesmo, assim. Foi legal pra caramba. No mais, agradeço o pessoal aí. Obrigado a você aí por essa oportunidade. Nada, que é isso. E o legal é que você falou que encontrou um maluco pra tocar o projeto, né? Agora tu encontrou um maluco que fabrica captador e um maluco que monta os troços aqui. Tá boa botando o espício aí que tá... Pode fechar o espício. É, não, eu queria aproveitar pra agradecer a você aí, né? Por essa... Por embarcar com a gente aí nesse projeto aí pela tua... Assim, a colaboração, né? Nesse projeto, realmente. E aproveitar e agradecer ao Érico também. Sim, sim. O Érico Malagoli também. Ele também foi... Tem sido muito importante aí pra gente. Ele abraçou aí a causa junto com a gente. e assim, a Malagoli, na verdade... E como é que eu cheguei na Malagoli? Eu esqueci de perguntar isso. Vamos lá, vamos lá. É, foi assim. Primeiro eu fui cliente da Malagoli, né? Então, na verdade, eu tinha as minhas guitarras e comecei a... Porque sempre tem aquele preconceito, né? Do coisa... Ah, importado, nacional. E aí eu ouvi alguns colegas falando pô, tem um captador bom aí e tal, mas confesso que no início fiquei com medo, né? Pô, será? E tal. E aí eu comprei dois captadores. Os primeiros até foram dois Custom 2S. Porque eu tinha uma guitarra, uma Les Pouze, e eu tive a oportunidade de fazer uma viagem. Tinha comprado dois Seymour Duncan da... modelo Slash, né? Excelentes captadores e tal. Só que eles, como eu falei, eles já vêm com dois fios só. E aí eu queria botar uma chavinha pra explitar, pra fazer alguma coisa e me limitava, né? Entendi. E aí eu ouvi falar que a Malagoli tinha um captador que era praticamente uma cópia desse, por um terço do preço. Eu falei, bom, vamos ver qual é, né? Vamos experimentar. E, rapaz, eu vou te dizer que eu fiquei muito surpreso com o resultado. Quando eu peguei... E eu ainda tive o cuidado de gravar. Primeiro, antes de tirar, eu gravei o som dela original, o som do Slash lá. tirei e botei o Malagoli. Caramba, eu não acreditei, cara. O som chegava a ser melhor do que o da Seymour Duncan. Eu já comentei isso pra gente. E daí eu comecei a achar interessante, né? E comecei a acompanhar a Malagoli, ver lá o Ego. O Ego, ele tem uma postura, assim, né? Sim. Junto ao cliente muito, muito profissional, muito bacana. O cara que... Se você escrever Malagoli no Google, ele te liga. É quase isso. É quase isso. Eu gosto desse tipo. Eu acho que isso é o diferencial. É o diferencial. Além da qualidade do cliente. É o Malagoli, ele entra em contato com você, né? Tu fala o nome dele, vê se ele aparece do teu lado aqui. Opa, ficou foda. Pois é. Então, isso começou realmente com uma admiração mesmo de cliente dele e tal. Até que um dia eu falei, pô, a gente tem um produto legal, né, cara? Será que, de repente, a Malagoli não se interessa aí fazer uma parceria e tal? E aí, mandei um e-mail pra ele. E como sempre, ele foi super atencioso e tal. A gente começou a conversar e aí depois acabou que a gente se encontrou lá na Music Show, né? Na feira lá. E aí, acabou selando essa amizade aí, essa parceria aí. Bacana demais. E ele tem sido super parceiro aí. Engraçado que eu cheguei a você por intermédio dele. Ele que me mandou uma mensagem. Falou, pô, Alexandre, tem um cara aí no Rio, Luiz, porra, parceirão, não sei o quê, cara. Tem um primeiro aí. O que que tu acha de fazer um projeto nós três e tal? Falei, pô, legal, Érico. Mas quem é esse cara? Não, vou te passar o contato dele, não sei o quê. E fez essa triangulação assim. Cara, isso é... Exatamente. Todo mundo só ganha no risco isso. Todo mundo só ganha. E aí, quando eu falo com a pessoa assim, que ganha, não é... Eu não tô falando só financeiramente. O cenário nacional ganha. O cliente ganha como ter mais opções de produto, ter um produto que vai permitir ter mais opções na guitarra. Todo mundo ganha. É uma relação que eu julgo ser muito sadia. E as pessoas às vezes me perguntam aqui, ah, você ganha o quê da Malagólia? Eu falo, cara, o que eu ganho da Malagólia é a credibilidade de ter meu nome vinculado ao Érico e ele, de certa forma, espero, acredito eu também que ele... Acho que tem uma... Uma credibilidade do meu nome estar vinculado a aparecer junto da Malagólia em alguns momentos e agora com o Fimera. Acho que todo mundo só ganha o cenário musical nacional também. Acima de... Não, pois é. Inclusive, assim, uma coisa, a gente também se espelha muito nesse estilo de atender da Malagólia. Por isso que eu falei que, por exemplo, eu costumo, às vezes, quando eu consigo, por exemplo, o contato de um cliente que comprou, eu entro em contato, pergunto se tem alguma dúvida, como é que está indo, procuro ouvir uma opinião, porque isso também alimenta a gente para poder criar novos produtos. Por exemplo, a gente não faz um produto só para a gente, é para o cliente. Então, é muito importante esse feedback do cliente, saber se realmente está atendendo a necessidade dele, se ele sente a necessidade de algo mais. Então, inclusive, a gente está trabalhando aí algumas coisas novas. Eu estou sabendo, você já me contou, mas isso aí, se a gente não encontra o que vai vir. Eu vou falar aqui por mim, o bagulho vai ser louco, eu não conto nem sobre tortura, mas eu estou sabendo umas paradas aí, não vou falar não. É, isso tudo já é em função desses contatos, entendeu? Esse retorno do cliente, a gente tem também hoje vários endócrifers também, vários guitarristas que estão utilizando o Quimera, fazendo vídeos visitar, então, isso também, a Malagol ajudou muito a gente nisso, abrir algumas portas, então, tem sido muito legal essa troca de experiência, de informação com os clientes. Pô, maravilha, cara, eu me sinto muito honrado, pô, está no meio desse bolo aí, eu me sinto, cara, assim, lisonjeado. Só registrando aqui que eu fiz um contato com o Erico ontem, eu mandei um zap para ele ontem de manhã, hoje, a gente está gravando é dia 4 de junho de 2020, são agora, 21 horas e 11 minutos, eu fiz um contato com o Erico ontem, mas já imaginava que ele não ia responder, até porque todo dia a gente está vendo aí no canal dele no YouTube, ele falando como é que está a fábrica lá, está se desdobrando em mim, então, já imaginava que ficaria difícil, mas quem sabe em outra oportunidade a gente grava um bate-papo e deixo registrado também mais uma vez o meu agradecimento ao Erico também que está ajudando a gente nesse projeto. E mais uma vez, só tenho a te agradecer, espero que essa nossa parceria renda bastante frutos, frutos não só para mim, para você, mas para enriquecer o conhecimento do pessoal que assistiu esse vídeo até aqui, o pessoal que adquirir ou já tenha o Quimera junto com a Malagori que traga o instrumento aqui, ou os próprios clientes que vierem aqui visitar minha oficina depois que passar a pandemia, a guitarrinha vai ficar aqui na vitrine de amostra como se viram como vitrine, quem vier aqui vai poder tirar um som, dependendo do que for a gente grava um videozinho aqui, solta no canal posteriormente, mas isso aí tem tudo para ser só o começo do caminho. Legal, legal, muito obrigado também a você pela oportunidade, estou à disposição para você precisar. Estamos juntos, meu querido, mais uma vez só te agradeço, valeu Erico, embora você não esteja aqui com a gente no vídeo, mas fica o nosso abraço a você aí. Então é isso aí pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o Luiz, espero que vocês tenham gostado aí, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se tiver algum assunto que a gente não tenha abordado aqui nesse bate-papo, comenta aqui embaixo também e quem sabe a gente não faça aí uma parte 2, não é isso Luiz? Deixa um abraço para a galera aí. É isso aí, valeu pessoal, então é isso aí, qualquer coisa, estamos à disposição, podem deixar os comentários aí, a gente entra em contato, a gente esclarece, o negócio é deixar todo mundo satisfeito. E eu vou deixar os links aqui embaixo desse vídeo, os links daqui mesmo, os links da Malagói e os meus contatos tem aqui embaixo também. É isso aí meu povo, até a próxima, fui! Valeu pessoal!